Vamos lá, a gente tá na Medicat, na Medicat. Oxazinho hoje? Ó, esse aqui, mas não tem problema. Olha, mostra aqui, qual câmera que eu mostro? Na 1, a Medicat da Marcela, prima da Renatinha, nossa querida Renatinha. Eles me doaram 50 inaladores para as crianças. Tem várias cores, rosa, verde, azul, preto, cinza, Medicat. Dá pra colocar o Instagram da Medicat aí? Fazendo um favor? É, e tem várias coisas importantes, mas o que é mais legal é que eu também, do nosso querido Toninho da Elétrica Mave, já entrou em contato com a Medicat e também já me doou 50 inaladores. Então eu já ganhei 100 inaladores. O Canhão já conseguiu mais 10. São 110 inaladores que eu estou recebendo e que eu vou dia 27 lá em Itu, na Medicat, com a Marcela e com a Renatinha, para que eu possa pegar os 50. Esse aqui é da Renatinha, que ela me emprestou, para eu mostrar para vocês. Então se você quiser me ajudar mesmo a eu poder dar os inaladores para as crianças, para as famílias, para os pais, para os avós, para as pessoas que precisam, porque eles estão fazendo um desconto incrível para mim. Então você entra no Instagram, arroba medicat.inaladores, você fala que foi, você pode escrever que foi comigo, e aí vocês vão fazer a doação, e eu vou dar em Parisópolis, eu vou daqui no Monte Quérbio, Vila Sônia, para quem está aqui na Band, às vezes as pessoas estão aqui que precisam, entendeu? Então agradecer demais a Medicat, que está fazendo essa bondade para a gente. E é a única indústria no país que faz isso. Entra aqui. Vem cá, Renatinha, fala por que é importante. Essa é a Renatinha. Eles me deram esse aqui de presente, ó. É, esse é seu. Sabe o que é o mais legal, Neto? Que ele é fabricado no Brasil. E não precisa de pilha, o que é mais legal. Porque daí é sustentável para o meio ambiente e para o nosso bolso também, porque ficar gastando com pilha ninguém merece, né? E aí as pessoas que têm menos dinheiro, fica muito mais difícil de você voltar... E a pilha está cara. Tudo está caro. Entendeu? Então agradecemos demais você, porque foi coisa de Deus, né? Eu sempre acho. Eu vi os stories lá, a Mal me mandou. Fala com o Neto que a gente doa, vamos fazer um negócio da minha prima. E meu tio é um dos sócios, né? Que é o Dorival e o Jamir. E aí eles falaram, vamos doar. Porque é uma empresa que tem mais de 40 anos, Neto. E eles não fazem só para vender. E tu? Realmente se preocupam com o bem-estar das pessoas. E tu? Vamos lá para você conhecer de perto. Não, dia 27, eu, você e a Marcela, nós vamos para lá. Vamos sim. E a gente vai buscar os 50. Aí o Toninho da Electra Mave, que é o meu patrocinador lá na Rádio Croquinha, me deu 50 também, comprou 50 lá. Então eu já arrecadei 120. Eu estou querendo arrecadar uns 500. Então se você quiser, você que está aí, eu não sei quantas pessoas estão com a gente no YouTube, se cada um doar um, tem 75 mil. Se você quiser doar um para mim, você entra lá, arroba medicat.inaladores, e aí você fala que eles vão fazer preço de custo. Boa. Que é legal. E dura uma hora e meia a bateria. Então tem que ficar carregando. Pensa, 15 minutos, dá para fazer 10 inalações e você precisa carregar. Porque eu vi meu filho, você colocou aqui, você fica sem televisão, as crianças que vão para a escola, e todos os nossos filhos, e todas as pessoas que vão, ficam doentes, ficam com gripe. Hoje a gente fica. E o inalador, ele é importante, porque é o soro, né? Exatamente, pus o sorinho aqui. Eu fiz agora, que eu fui para a Goiânia fazer Porsche Cup, 40 graus lá, 30, a temperatura está mudando o tempo inteiro. Nossa, eu já estava ficando meio rouca, eu falei, não, precisa fazer. Então, tendo ou não alguma doença, alguma dificuldade respiratória, é importante fazer. Então, as crianças precisam. Está em uma fase, hein? Está em uma fase incrível. Esse é seu, hein, Neto? O rosa é meu, o azul é seu, boa. Obrigado. Podia ter me dado o rosa também, que não tem problema nenhum. Não, nenhum, mas eu falei, tem que dar um preto, vai ficar preto e branco, Corinthians. Bateria recarregável, que é legal. Está aqui, desculpa. Quanto tempo tem aí? Toma, 40 segundos, ó. Bateria, máscara adulta. Tem duas máscaras, adulto infantil. Cabo USB, que eu não sei o que que é. Para carregar. Para carregar. Apenas para o modelo MD, 437. Isso, você carrega ali. E a bateria é recarregável, que você vai ter... Você só pega assim e sai andando. Dá para fazer deitado, ele só não funciona assim. Mas deitado... 7 milhões em 45 dias, Veloso, Souza e Vessone. E quer dar 120 mil reais para o menino? É. A puta que pariu, né? É, a proposta que fez é para o menino ir embora. E aparece essas bombas aí, né? 7 milhões, cara. A FIFA, 45 dias de pagamento. Senão não pode mais contratar, não pode escrever jogador. Então, essa é a primeira punição. A outra depois tira ponto e depois é baixamento. E sabe o que acontece com isso, gente? Esse é o trâmite da FIFA. É a mesma coisa quando você compra um carro. Aí você compra um carro. Uma Ferrari, um Audi, uma BMW, um Fusca. Aí você dá lá a entrada para o cara, né? Vamos falar melhor. Um apartamento, vai. Você compra um apartamento. Essas pessoas que viram, fica na Fazenda, fica no Big Brother, aquelas coisas, 21. Os caras vão lá, saem lá, ganham 200 contos, 300 contos, papapá. Aí compra um apartamento de 2 milhão. Aí passa 5 meses. Não tem dinheiro para pagar o condomínio. Não tem dinheiro para pagar o IPTU. Aí sabe o que acontece? Perde o bem. O Corinthians vai perder bens com isso. Quando eu devo 7 milhões para uma pessoa, para um atleta, para um profissional, eu perco o quê? Bens. Qual é o bem maior de um clube? Jogador. Então, para eu ter 7 milhões, eu vou ter que emprestar de alguém. Porque eu não tenho 7 milhões. Então, quando eu vou emprestar de alguém, eu sento no colo dele. Tira o do ar. Aí o cara vai... Se arrebenta as pregas, igual as pregas do canhão. Pede direito de jogador, juro, pede de... Isso é só mais um, né? É, claro. Na verdade, é só mais um. Entendeu como é que tem que administrar? Entendeu como tem que falar a verdade? Enquanto um cara como esse aí, que não jogou porra nenhuma no Corinthians, foi uma merda no Corinthians. Jogou porra nenhuma. Dê os números desse cara. 7 milhões. E isso é o que ele ganhou, né? Não, isso que falta pagar. Não, isso, mas isso sem falar o que ele ganhou. Porque ele ficou 3 anos. 2. 2 anos. Em 2 anos ele ganhou, que ele saiu no UOL, que ele era o nono maior salário, ele ganhava 900 pau por mês. 900 pau por mês. Ele ganhou em 2 anos, 9, 10, 9 milhões, 18, 18... Os 20 pau, né? Ele ganhou 25 milhões. E esse 7, ele falou, ah, estamos vendo uma forma de pagar. Eu tô errado, André Negão. Presidente do Conselho, eu tô errado? Eu tô errado, Duílio? Nós estamos errados? Ou quem fez esse negócio? Veloso Souza? Nos 45 dias ali, se não quitar, o valor aumenta. É fato, né? Sim, tem o juro já... Tem o juro embutido. E assim, é só mais uma ponta. E vai ter que pagar, sabe por quê? Tem que pagar. Porque o próprio Duílio disse no Bola da Vez que vai contratar jogador, 2 ou 3 jogadores no ano que vem. Não foi isso que ele falou do Cumprir Hall? Não, você não escreve nada. Nem na base, enfim. Ele te trava o bid e você não escreve mais ninguém, entendeu? Santos passou por isso agora. É tipo chegar na zona sem dinheiro e querer comer a mulher. Ou chegar na zona com um homem e querer... Porque hoje tem tudo. E tá tudo certo. Cada um faz o que quer da vida. Aí você vai com o cartão de crédito e vai lá e não passa. Porque uma coisa assim... Cartão gofa. Quando você deve pro empresário e tal, aí você deve conversar. Quando é a FIFA, não tem conversa aí. Tem que pagar. Te pune esportivamente. Quem que pagou o dinheiro do cantilho aí, os 2 milhões e pouco de dólares? Deve ter sido alguém aí, não tem não? Vocês sabem, você acha que eu não sei quem foi? 10 milhões. Quem pagou aí o cantilho? De quem que o cantilho é? Quem que é o empresário do cantilho? Não sei, né? Não sei. Se não for o Juliano Bertolucci, eu fico pelado no ar ao vivo. Xiii! Tomara que seja. Tomara que seja o Juliano Bertolucci. Ô, Juliano, faz o favor. Se não for, compra ele. Assina com ele hoje. Se não for, assina. Se não for, compra logo. E aí, Cascão. Tá no... Quem? Peraí. Elite Sports. Quem que é, dono? Ai, ai, ai. Não sei. Então, se não sabe, eu não posso ficar pelado. É. Mas vamos descobrir. Com certeza vamos descobrir. De quem? Eita! Eita! Eita!